Faz mais ou menos uma semana, eu mostrei aqui uma matéria do Estadão que mostrava que o ministro da Educação, que é o Milton Ribeiro, que vamos lembrar, ele é pastor evangélico, ele favorecia pastores evangélicos na hora de distribuir verbas do MEC. Falei aqui, olha, em vez de usar o critério de qual cidade precisa mais, não, tem que ser pastor evangélico. E até falei aqui qual era a finalidade disso. A finalidade disso é comprar voto dentro de igreja evangélica em dinheiro vivo. E eu falo isso aqui que nenhum outro canal fala. Ok, aí agora vazou um áudio na Folha, que eu vou te mostrar aqui, em que o ministro fala claramente que a missão dele, primeiramente, é atingir as cidades necessitadas, porém ele fala isso numa reunião com pastores evangélicos, que dizem que tais cidades necessitam mais do que outras, e que a segunda coisa é, a segunda prioridade dele é favorecer um pastor evangélico que é amigo de Jair Bolsonaro, ou seja, ele foi indicado pelo Bolsonaro, ele, Milton Ribeiro, que é pastor evangélico, que tem vários vídeos dele no YouTube, vídeos mais antigos, em que ele fala que crianças têm que apanhar na escola, tem um vídeo dele que é intitulado a vara da educação, ele fala a vara de bater em criança com vara mesmo, ele fala que as crianças têm que sentir dor, tudo mais. Esse cara foi colocado pelo Bolsonaro pra quê? Pra favorecer igrejas evangélicas pro Bolsonaro poder comprar votos em dinheiro vivo na véspera de eleição. É exatamente isso que tá acontecendo, e o áudio da Folha mostra, inclusive, que parte da verba do Ministério da Educação vai pra construção dessas igrejas evangélicas, onde esse crime eleitoral será cometido. Ou seja, tem mais do que crime eleitoral. Tem aí o crime de responsabilidade, tem o crime de desvio de dinheiro público, tem tráfico de influência, são vários crimes. Lembra que no vídeo que eu fiz uma semana atrás, antes dos áudios reveladores do ministro, eu citei aqui alguns crimes que poderiam, que haviam indícios, havia indícios, e agora a coisa mudou de patamar. E agora eu vou mostrar aqui o áudio do Ministro da Educação, tem apenas 47 segundos, então se você já escutou e não quiser escutar de novo, escutar bandido falar nunca é bom, né? Pula aí 50 segundinhos do vídeo. Olha só, Ministro da Educação falando sobre verbas do MEC, como são distribuídas. A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam, e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com a rio, e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta. Ele escuta. Ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Foi um pedido especial que o Presidente da República fez também, sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. O ministro fala isso, e ele fala sobre os pastores aí. Então, para você ter ideia, eles fazem reuniões com cidades pequenas, e quando eu digo cidades pequenas, eu estou falando assim, pensa em uma cidade do interior do Maranhão, uma outra no interior do Piauí, no interior da Bahia, tudo mais. Cidades com 15 mil habitantes. Aí, essas cidades ganham a verba de 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, aí 5 milhões aqui, 5 ali. E aí, essas prefeituras, de acordo com o próprio ministro, não, sou eu, o Tiago, elas têm que ajudar na construção de igrejas evangélicas. Ou seja, você ganha 5 milhões aqui, para poder roubar, e aí você pega parte desse dinheiro, e por ali você constrói igrejas evangélicas.